Pessoal, olha pra mim aqui fazendo favor, olha pra mim, olha a situação que o nosso coraçãozinho fica só de imaginar, nosso dia de amanhã sem a nossa mãe pra abraçar, olha pra mim, se só de imaginar é horrível, imagina o que é pra uma mãe passar um domingo do dia das mães dentro de uma penitenciária porque o único filho tá preso por tráfico de drogas, imagina pra uma mãe passar um domingo das mães num cemitério porque o filho faleceu, como assim Bruno, faleceu é? Troca de tiro, briga de facção, acerto de conta, overdose, levanta a mão pra mim fazendo favor, quem ama os pais que tem? Vou te fazer uma pergunta, você me responde com sim ou não agora, tá? Quem ama cuida? Quem ama cuida? Eu perguntei se você ama teus pais, tu me respondeu que sim, levanta a mão quem acha que a pior dor que a gente pode sentir na vida, na vida, é o dia que a gente tem que passar pelo dia de enterrar a nossa mãe, levanta a mão, só quem acha que é o pior dia da vida, o dia que a gente perde a nossa mãe, levanta a mão, eu afirmo pra vocês que não é, pode abaixar a mão, é uma mãe perder um filho, e é isso que a droga faz, pra você que é jovenzinho, adolescente, essa é a sua responsabilidade, se só de você imaginar o seu dia de amanhã sem a sua mãe é horrível, agora imagina a sua mãe perder você porque você foi desobediente, desobediente porque você se achava esperto, com 15 anos de idade, eu tenho 36 anos de idade, já fui em 12 estados do Brasil, eu já devo ter gastado talvez um pouco mais do que uns 100 mil reais entre cursos, livros, desenvolvimento pessoal e inteligência emocional, e se me perguntar pra mim, eu me acho um bobinho ainda, eu acho que eu não sei a nada, aí tu pega um menino de 15 anos de idade, que tirou 7 em matemática, 5 em português e acha o esperto, e não é sobre nota, não é sobre vivência, tá? se você quiser um conselho pra vocês que são jovenzinhos aqui, chega próximo dos mais velhos, e aprenda com as experiências de vida que eles têm, só de escutar, e jamais em hipótese alguma, brinque com a intuição de sua mãe, brinque com a intuição de sua avó, se a sua mãe falar, filho, não vai, não vai,